Eu quero um sorriso, um sorriso Que forçado, Aquiles E aí, gente, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai fazer isso ou aquilo com a cara de Aquiles assim Vocês mandaram algumas coisas pra gente responder sobre isso ou aquilo Prefere isso ou aquilo, entendeu? A gente vai decidir qual a gente prefere, né? Fala com a galera, se apresenta Oi, gente, tudo bem com você? Como é seu nome? Aquiles Quantos anos você tem? Sete E você pode ir em que país? Brasil Enfim, gente, vocês mandaram algumas coisas pra gente escolher isso ou aquilo E a gente vai responder aqui agora, tá bom? Mas antes do vídeo começar, não esqueça de... Inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo Ativar o sininho Ativar o sininho Me siga lá no meu Instagram, que é arroba... Qual é o arroba, Aquiles? Arroba Alice e Pessoa Alice e Pessoa Então me sigam lá, tá bom? Pra deixar o vídeo mais interativo, gente Responda aí o que vocês preferem nos comentários que eu vou estar de olho em tudo, tá bom? Você prefere estudar ou trabalhar? Deu um dos dois Qual você prefere, Aquiles? Trabalhar Trabalhar e estudar não, né? Não Eu prefiro estudar, porque trabalhar... Não sei, gente, eu não sei qual eu prefiro, mas eu acho que eu prefiro estudar Você prefere filme ou série? Filme Filme? Eu prefiro... Ah, filme também A série também é boa, mas eu prefiro... Não sei Gente, eu sou a pessoa mais indecisa do mundo Eu acho que eu prefiro filme Que cara é essa, Dodio? Você prefere ter cabelo liso ou ter cabelo cacheado? Eu prefiro ter cabelo liso Por quê? Porque eu odeio ter cabelo... Gente, ele odeia ter cabelo cacheado por quê? Porque quando eu pintinho... Cacheado dá muito nó, né? Quando eu pintinho o cabelo dele quando tá cacheado Quando ele fica cacheado? Quando ele deixa crescer, sabe? Fica até aqui cacheado Eu já tenho uma foto com vocês de ver como é que é cacheado Eu acho que eu tenho, não sei Mas enfim Então acontece quando eu vou pintar e linha tudo Mas enfim Olha o tamanho da testa Eu prefiro cacheado, né? Porque o meu cabelo, né? Cacheado Então Você prefere desenho ou filme? Filme Filme? Também prefiro filme Bate aqui Mas eu sou muito indecisa também Porque eu gosto de desenho e filme É, dos dois, né? Minha vida é bela Você prefere frio ou calor? Calor Eu viro frio Por quê? Porque frio é bom Não dá vontade de dormir E calor? Calor A pessoa fica suada assim Grudento Tô brincando Tô brincando, gente Não Você disse calor Então é calor Tá Calor também tem as partes boas Mas se eu olhar Frio frio Você prefere açaí ou sorvete? Sorvete Sorvete Você nunca comeu açaí, né? Eu já comi açaí Mas eu não lembro como é que é o gosto Então eu prefiro sorvete Você prefere Sonic ou Ben 10? Sonic Sonic Já sabia a resposta, né? Mas enfim Eu não assisti nenhum dos dois Mas como aquele gosta mais de Sonic Eu vou junto com ele Vou preferir Sonic Você prefere ter um super poder de ser invisível Ou de ser Teleportado Isso Entendeu uma noidão em mim, viu? Peraí Tu prefere qual? Porque se eu for de computador Você pode ser de computador Mas tu prefere qual? Eu prefiro Eu prefiro ter teleporte Teleporte da boca Prefere pizza ou hambúrguer? Hambúrguer Hambúrguer Eu prefiro pizza, né? Pizza sem todos os sabores Mas eu sou muito interciso também por pizza e hambúrguer Eu gosto muito dos dois É, né? É tudo bom, né? É muito bom Muito bom Gente, eu vou fazer uma praqueles e atenção Vamos lá Você prefere ter um amor verdadeiro Ou vários contatinhos? Qual você prefere? Vários contatinhos Ixi Tu não entende disso, né? Ó, vamos lá Vamos mudar Você prefere ter uma namorada? Ou você prefere ter várias namoradas? Nenhum Nenhum Vai, Aquiles Responde Responda, vai Uma namorada Uma namorada? Tá bom Ele ficou desvergonhado, gente Quando se fala disso Mas tá bom Vamos lá Mas é isso, gente O vídeo é esse Para vocês terem gostado Foi um vídeo mais rápido Assim, mas ele respondeu Alguns isso aqui Eu também respondi Se quiserem mais vídeos como esse Com essa presença ilustre De uma Aquiles pessoa Que tem uma namorada agora Tô todo Lembrando que você tem vídeo todo Até esse sexto Então acompanha o canal Compartilha aí o canal com os amigos E vai dar tudo ok, né? Ó a cara desse menino É isso, tchau Até o próximo vídeo Tchururu